O mendigo entra no banco, vai até a mesa do gerente e abre o velo. Doutor, por favor, doutor, eu estou precisando de um dinheirinho emprestado. O banco podia emprestar um dinheirinho, doutor, porque o negócio está muito brabo mesmo. O gerente olhou para a cara do mendigo, não sabia o que dizer para ele. O senhor teve que fazer a clássica pergunta, o senhor já se cadastrou? Por que, doutor, para tirar dinheiro daqui tem que cortar os seus frículos? Não, não é castrou, meu amigo, eu quero saber se o senhor já se cadastrou, se o senhor já fez a ficha aqui no banco. Não, senhor, então vamos fazer uma ficha, vamos aqui fazer a sua ficha, vamos aqui. O senhor precisa de conta. Não, não precisa de uma besteira, acho que umas 500 pratas resolviam a minha vida. 500 reais, 500 reais o senhor me emprestava, o senhor resolve a minha vida. Ah, o senhor só quer 500 reais, o senhor tem que fazer aqui. Vamos aí, o seu nome? O meu nome é José da Silva, o senhor trabalho, o senhor desempregado. Ah, o senhor está desempregado, quer dizer, o senhor não tem nenhum bem? Eu tenho, eu tenho uma mulher e oito filhos. Não, eu estou falando bem, assim, o senhor não tem nenhuma propriedade. Eu tenho uma casa de campo em Paris, eu tenho um apartamento do Plex na Veira Soto. Diz o gerente gostando dele, peraí, o senhor está querendo me sacanear? Diz o mendigo, mas o senhor começou primeiro. Já fui cartólogo, já fui bengala, já fui bola, já fui cano, de pistola, candeeiro e lampião.